E aí, Malação, tá bom? Tá, tudo bom? Ei, é um prazer, viu? Ei, Malação, eu tenho uns negócios assim pra te perguntar, mas não sei se eu pergunto. E por que você não pergunta? Você tá com medo de quê, tá? É porque, rapaz, eu tenho medo assim de perguntar o que eu ia perguntar a tua. Eu digo o que é que tá acontecendo. Não, não é que tá acontecendo nada, não é que eu queria fazer umas perguntas aqui a você. Mas, mas, mas assim, eu tô com medo de perguntar, não sei se eu pergunto. Eu vou perguntar, eu tô pronto pra lhe responder. É, Malação, eu vou perguntar, mas fica com raiva de Deus não, cara, nem fica triste comigo não, cara. Eu vou perguntar porque assim, eu tô com uns negócios na mente pra te perguntar e eu não posso deixar na mente não, senão a mente fica cheia de imagem, né? A mente não é que tem computador que... coisa, muita coisa. Malação, o que foi se interoui, Malação? Rapaz, isso aqui foi eu que tava trabalhando e caiu um gás de pau dentro do oi. Aí deu esse problema. Quer dizer, tu tava trabalhando, aí caiu um gás de pau, aí deu esse problema. Foi. Mas você sabe que a história não é essa não, você tá com conversa fiada. A história é essa. A história não é essa, eu tô sabendo de outra história que uma pessoa me contou bem contadinha. Não diga quem foi. Eu não vou dizer que... Conta a história. A história? Sim. Outra coisa que eu não quero dizer, mas você sabe que a história não foi essa não, foi essa verdadeira a história. Que história é essa que você tá contando essa história? É porque é que você não diz nome diretamente que... Quem foi esse camarada que disse a boa história a você ou não? É porque eu quero saber que isso... Mas a história verdadeira é essa mesmo? É essa mesmo. Tô trabalhando, aí caiu um gás de dentro, um pedacinho de pau assim. E quando acabar deu mal trabalho pra tirar. Aí você vem com conversa rapaz, tá pensando que eu não trabalho não? Não, eu não tô dizendo que você não trabalha. Só que me contaram, não vou dizer quem foi que me contaram. Dizem que isso aí não foi a igreja, não foi pau, não foi nada. Foi uma cacetada que sua mulher deu na sua cabeça e acertou o olho. Mas isso aí é a história de conversa, é verdade. Quem foi que ele botou a história de conversa? Ó, quem contou foi o Wallace aí, ó. Foi o Wallace, quem contou? Você tá apanhando da mulher agora, rapaz. Você não tá apanhando da mulher, homem que nem você apanhando cacetada de mulher, rapaz. Eu não tô homem pra isso, não. E aí, rapaz, e você fica dizendo que foi que esse foi o cacete que a mulher meteu o cacete em você, rapaz? Se eu peço que eu ia pra aqui, eu ia dar uma hora pra dar uma cacetada agora. Rapaz, tu apanhando da mulher e quer me bater de novo, rapaz? Ó, o Wallace que disse aí, ó. O Wallace que disse que foi feia. Rapaz, rapaz, não foi eu que disse não. O Jorubé, mas acho que ele sonhou essa conversa. Viu que não disse isso aí, não. Viu que ele sonhou? Viu que tá levando cacetada da mulher aí, eu ainda fico achando ruim, rapaz. Assuma, rapaz, um homem que nem você, esse caráter de apanhar da mulher é melhor apanhar da mulher que é do de fora, rapaz, tu sabe não, é? Mas eu não apanhei dela, não, que eu tô aqui dizendo a verdade. Foi do cacete! Foi, não! Galera, é... Peço aí o joinha de vocês, se inscreve no canal, se ainda é inscrito. Esse aqui é meu amigo Jorubéba, do canal Jorubéba e a Turma da Comédia. A gente fez aqui uma brincadeirinha aqui só pra gente se divertir. É... Mais uma vez aí eu peço a você que dá uma visita lá ao canal do meu amigo Jorubéba e a Turma da Comédia. Cara, gente boa, da roça, assim, como eu também, como nosso amigo Malassombo. Nosso amigo Malassombo levou aqui uma cacetada doido, eu vou achar o olho dele aqui pra ver como é que tá aqui. Foi da mulher mesmo! Aí... É porque ele não quer dizer não, galera, mas... É... Eu vou dizer agora que ele não vai me bater não, porque ele é doido e fala a mulher que dá uma cacetada mesmo. Mas já... Aí eu sabia, rapaz! É... Vai colocar aqui um remédio doido e já deu certo. Valeu, galera, Deus abençoe a todos, tamo junto! Obrigado! 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 Obrigado!